Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com roupas sujas no varal. Também vou dar o significado de sonhar com roupas pegando fogo no varal. Também vou dar o significado de sonhar com roupas voando do varal. E por último, eu vou dar o significado de sonhar com varal cheio de roupas. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe o significado? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar com roupas sujas no varal. Note que, assim como que na vida real, um varal estando com roupas sujas, certamente essas roupas irão ficar paradas no varal. não vão ser usadas. A sujeira ainda continua. E no sonho? Esse sonho significa para você e quer dizer para você que você está presa a alguns problemas do passado. Você está presa ou preso a alguns problemas emocionais, sentimentais que te aconteceram no passado. algumas desavenças que houve, mágoas, decepções, traições, falsidade de alguém para com você. Até mesmo um problema que houve de um relacionamento, ou de uma grande amizade, ou algum problema familiar. e esse problema do passado tem te causado um sentimento profundo no presente, na tua vida de hoje. E você não consegue se libertar do passado, você não consegue esquecer do passado. E por você não conseguir esquecer de todos esses problemas que eu citei, ou alguns deles, esses problemas do passado, você está presa no presente. Você não vai para frente, você não se desenvolve, você não tem ânimo de seguir em frente, você não tem ânimo para se levantar, porque sempre vem ao teu coração e à tua mente o que aconteceu no passado. Mas esse sonho está querendo dizer para você que assim como que roupas sujas no varal precisam ser tiradas para lavar, para ter uma inovação, para ter uma renovação, para ter mudanças, para que essas roupas que estão sujas no varal, na vida real, sejam limpas, para que possam ser usadas, para que possam seguir a vida de uma pessoa. Porque quando uma roupa suja é lavada, a pessoa usa, pode-se usar uma roupa lavada para um encontro em um relacionamento, para um encontro familiar, para uma festa. Uma roupa lavada, limpa, ela pode ser usada até para um novo trabalho. Então, no sonho está querendo dizer para você, você precisa esquecer o passado, deixar o passado para trás, procure tirar essas mágoas, o que ocorreu, os traumas, desavenças. Esqueça tudo, deixe as coisas no passado, para que no presente você possa lutar para um futuro melhor. Coisas novas acontecerão na tua vida, mas você precisa buscar inovação, mudança, renovação na tua vida. Então, sonhar com roupas sujas no varal, significa sentimentos do passado, que ainda você guarda, e que sempre vem na tua vida. E você precisa lutar para esquecer. Mas como é? Mas como que você vai fazer? Ore a Deus, clame ao nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai te dar força, Deus vai te capacitar, e você vai mudar, vai ter renovação, vai ter mudanças na tua vida. Se esforça, Senhor. Deixe o passado para trás, esqueça tudo, e comece uma nova vida. E você sonhar com roupas pegando fogo no varal. Esse sonho não é bom. Significa que está por vir, ou já está acontecendo, problemas e dificuldades familiares, com tendas, intrigas, brigas, desentendimentos no lar. Também sonhar com roupas pegando fogo no varal, também é um alerta para tomar cuidado, com problemas de doenças, enfermidades, e também com dificuldades financeiras. Então, se você sonhou, ou se você sonhar com roupas pegando fogo no varal, você já tem que levantar, já tem que orar, repreender todo o mal, para que os problemas não cheguem na tua vida. Nem dificuldades financeiras, nem dificuldades de saúde, e nem problemas no lar, como desavenças e brigas. E se já está acontecendo isso, ore a Deus, que Deus vai repreender todo o mal, no nome de Jesus. E se você sonhar, ou se você sonhou, com as roupas voando do varal. Sonhar com roupas voando do varal. Esse sonho significa que você está querendo resolver um grande problema, só que você não sabe como resolvê-lo. Você não tem nem ideia. Você não tem nem o início de dar a partida para resolver esse problema. só que esse sonho está querendo dizer para você que primeiro, você tem que se encontrar interiormente. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber qual é o teu potencial. E você tem que se dar mais valor em quem você é. Você pode, você é capaz, você tem condições. Então, quando você resolver o teu problema interior e saber quem você é, ou o que você quer, aí você vai conseguir resolver os problemas exteriores. Primeiro, resolva os teus problemas interior, aí depois você vai conseguir resolver os problemas exteriores da sua vida. E por último, você sonhar com o varal com muita roupa. Esse sonho já significa constrangimento. Você pode estar sofrendo um constrangimento no trabalho ou no ambiente religioso ou até mesmo um constrangimento no ambiente familiar ou entre os parentes ou entre alguns amigos. E esse constrangimento tem te feito mal. Você não está se sentindo bem. E o que você tem que fazer para que esses constrangimentos sejam no trabalho, no ambiente religioso, familiar, até mesmo entre os parentes ou entre os amigos, para que você possa resolvê-lo, é só você pedir a interferência divina. Peça ajuda de Deus e Deus vai ajudar você. E esses constrangimentos irão desaparecer do teu caminho e você vai ter vitória. Porque muitas vezes o constrangimento são setas malignas, setas do diabo para te colocar lá embaixo, para te colocar lá no chão. Mas você vai vencer. Então sonhar com o varal com muita roupa ou com o varal cheio de roupa significa constrangimento que você pode estar passando. mas Deus vai te dar vitória. Tenha fé. Confie. Então está aí as interpretações desses sonhos. Se inscreva nesse canal. Comente nesse canal. Compartilhe esse canal. E não se esqueça de dar um joinha. E que Deus possa abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família. Se inscreva nesse canal. Deus abençoe.